E aí galera, estamos aqui hoje no Parque do Trianão, no segundo encontro das ruivas de todo o Brasil. Tinha vários lugares do Brasil pra acontecer, mas tá acontecendo aqui. Sabe por quê? Sei lá, por quê? Por quê que tá acontecendo aqui, rapaz? Vou chamar minha amiga, que não é ruiva, mas veio sem sutiã e tá com os peitinho gostoso. Ah, manda a ramalha aqui. Oi, Incon. Vem pra ruiva? Você também. Quem falou isso? Não sei. Elas são as organizadoras. Mês passado, a gente vê só as amigas, só as meninas que se conheceram através da internet. Então a gente começou a se reunir e falar, ah, vamos se encontrar. Mês passado vieram quanto? Mais ou menos umas 15 meninas. Foi uma coisa bem pequena. De miga. Você é ruiva desse que nasceu? De alma, gente. Eu sou de nascença. Ah, ninguém perguntou. Tadinha! Manter aí a pelinha branca, tem que tomar cuidado. Tem, o protetor mínimo sempre aos 50. Até quando não tá solto? Até quando não tá solto. O que não dá pra ruivo fazer? Acho que usar laranja. Fica horrível. Porque, tipo, parece que é uma coisa só. Parece um cone daqueles de rua. Você é descendente do quê? Tem um pezinho no barco viking aí? Tem. Tem um pezinho na Irlanda. Sabia que tem manifesto pedindo pros ruivos se juntarem? Acho que na Irlanda que tem isso. Reuni o pessoal. Olha, reuni o pessoal pra fazer mais ruivo. Rola um surubão ruivo. É 4% da população mundial. E daí o que você vai fazer? O que eu posso fazer? Filhos, né? Você que não pegou uma ruiva ainda, ó. Corre que dá tempo. Já engravidou? Não. Vou me engravidar, cara. Foi seu trabalho. Vem, vem pra ruiva. Eu vou mesmo aí, viu? Que bala aí onde você anda por aí. Não vai bala, não? Que bala? Você é gringa? Eu sou gringa. De onde? Espócia. É o primeiro lugar de ruivo. Como você se sente aqui no Brasil? É um pouco como o bicho em extinção. São 2% no mundo. Abaixou 2%. Era 4, foi pra 2. A parte do final da matéria, mas tá zerado. Brasil, né, Amanda? O pessoal curte. Nos Estados Unidos, sabia que tem um bullying? Ferrado lá nos Estados Unidos. Até o dia... Eu sou muito ruivo. Quantos anos você tem um fio de ruivo? Eu tenho 10 anos. Você não é ruivo? Não. O vizinho era? É... Ai, que dó! A gente tava conversando com o pessoal aqui sobre preconceito. Já sofreu bastante na década de 20, 22. O Daniel Impostor do Pânico, ele tem o apelido de saco ruivo. É mesmo, gente. O que o pessoal te chama na escola aí que você não gosta? De... Mereva. Mereva! Da sardinha. Emília de sabigosa. Espiga de milha. Cabelo de fogo. Cenourinha. Me fazem chamar os pessoal de água de salsicha. Arrotos laranjada. Boneco Chuck. Se você quiser ser um ruivo famoso, quem você queria ser? Chuck Norris? Woody Allen? Ou o Chuck dos anjinhos? Acho que o Chuck Norris, né? Ele é mais... Araca, rapaz. Mas você tá em todas. A gente tava entrevistando a turma lá, você tava lá. A gente veio pra cá, você tá aqui também. Você quer aparecer, né? Eu não. Aquelas salas de bate-papo lá. Que nome você colocava? Pimentinha 12. Você acha que você parece mais com quem? A Mary Jane, a Vilma dos Fringstons ou com a Fiona do Shrek? Na verdade... Qual é a ruiva mais famosa do Brasil? A Mariana do Rio de Janeiro. Dizem as más línguas que ela não cortou o cabelo, que ela teve câncer na novela. Pela bagatela de 5 milhões. Você te dá 5 milhões, você corta seu cabelo ruivo? Olha, raspo, vai nascer de novo. O que você tá fazendo aqui? Tô no encontro de ruivos. Você não é ruivo? Eu acho que sou ruivo. Eu não quero que é. Amanda, ruivo tem que ter cabelo vermelho. Tu vá com o ruivo. Verdade ou mito? A prova do Carmel. O que é a prova do Carmel? É tudo ruivo? É tudo ruivo, mostra. E o Carpete é persa, rapaz. É que eles têm peludos. Vamos lá, prova do Carpete. Ah, não. Vamos do Carpete? Marrom, é tudo marrom? É, marrom. É, marrom. O cara que joga jogos de videogame de RPG. Falam que gamers são melhores na cama. Quem falou isso? Pesquisa. Gamer é melhor na brunha, só se for. Gamer, ele nunca faz sexo. Daí quando ele conta uma pessoa pra fazer sexo, daí ele faz como se fosse a última vez. Como se fosse a primeira vez. Você é virgem? Não. É virgem sim. O que você quer? Você quer uma brunha? Só que ela não mata. Por isso que não pega ninguém. Eu tenho um amigo que nunca pegou uma ruiva. É o sonho da vida dele. Por que as ruivas têm esse fetus? Na realidade, não é porque é muito branquinho. Acho que o vermelho é que é quente, né? Então, por isso que aperta esse desejo. Falam que o bagulho pega fogo, rapaz. Eu, por exemplo, não curto mulher. Mas hoje eu estou um pouco... Hesitada? Sim. Quer dar um selinho? Mulher sim. Na f*** de selota horrorosa. Quem é que ele viajava com a boca seca dessa? Então, um selinho bonito aqui, ó. De beijo, vai. Olha que o Brasil quer. É isso aí que o Brasil quer. Ó, tesourinha. Isso que o Brasil quer. Para, seu idiota. Não é isso. Mostra pra gente como é um beijo ruivo aí. Ai, olha o Nando Reis. Hoje é dia de Nando Reis. Por que fazer isso? Eu não sei. Estamos aqui para o desfile das ruivas, não é mesmo, Rita? É mesmo, Nando Reis. Eu vou escolher a pessoa mais linda do movimento ruivo aqui do Encontro das Ruivas. E para começar o nosso destino, é ela aqui, Nina de Santo André. A Nina está bem escocesa, saia no estilo xadrez, cute. Está valendo. Nossa vinha de salsicha com uma tatuagem. Ela já está mais assim, no estilo pinapo, com shortinho curto, com chuqueta bola. Ela que já foi Miss, na cidade de Conde. É a Miss Conde, vamos lá, mas... Ela está um pouco alternativa. É um vermelho totalmente fora do original. Alguém pode nascer assim na escola? Impossível. Agora a nossa sorridente Alice diretamente faz as maravilhas. Essa é a lei original, com as sardas, essa é a perfeita ruiva. Ela está em uma alma... Você está se sentindo em casa aqui no Parque Trianon? Estou, estou super homenageada, não é verdade? Muito homenagem, é tudo uma homenagem para você. É verdade. O nome dela já diz tudo. Qual é o seu nome? Bela. Me lembra uma coisa meio pessoa que participa do programa Rebeldes. Mostrando toda a coleção, primavera, verão, ruivo, Brasil. Hipster, hipster chic. Uma coisa mais guarulhos, uma coisa mais se eu tomei das letras, uma coisa mais tóxico. Muito bem, galera, vamos ver aqui agora quem ganhou. Alice. André. Fala, André. Parabéns, e o que você vai fazer com o prêmio? Eu nem sei o que é o prêmio. Um carpel. Não quero. Para perpetuar a espécie, vocês podiam começar um relacionamento se beijando. Essa foi a matéria aqui para vocês, do Pânico da Band, com Amanda Ramalho, o chubaco mais marrom da TV brasileira. E o inconveniente, esse aqui foi o nosso Enquanto dos Ruivos. Adorei. E até semana que vem, com mais uma pauta, que a gente é nova dupla do Brasil. E até semana que vem, com mais uma pauta, que a gente é nova dupla do Brasil. E até semana que vem.